Carnaval do Recife tem brigas, confusão e correria na noite de shows de rock e manguebeat no marco zero. No estado de São Paulo, um temporal causa alagamentos e deixa cidades debaixo d'água. Em Santa Catarina, carro cai em cratera aberta de rodovia após deslizamento. Lula vai à África para discutir guerra e assinar acordo de bioenergia. Mocidade Alegre leva ao bicampeonato do Carnaval de São Paulo e conquista o seu 12º título.